De volta aos velhos tempos! De rondinha! Chama! Ah, tem que passar, rapaz! Tá passando a tranquilidade! Chama! 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 Olha a pressão, meu amigo! Você tá doido! Vai! Vai! Vai, vai! Bora! Fala, meus amigos! Bruno Serra da Tuba do Quadriciclo! Diretamente aqui da Trilha Mania! Estamos em Caruaru! Um passeio muito top! 16 quadriciclos! Se liga aí! Que esse aqui é o segundo vídeo da série dessa trilha muito top! Lá vai Popó de Cefos e Mil, pai! Vamos embora! E eu aqui no Rondinha! Chama! Chama na bota! Vamos lá! De volta aos velhos tempos! De Rondinha! Vamos lá! Ai, Popó, botou no pegado! No Cefos e Mil! No Cefos e Mil! Chama! Fala! Chama! É pressão! Dá! Vai! Vai! vai 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 então vai devagar 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 e irmão esse ai como eu disse é o doido do cfosse o bicho é pração vou pegar aqui o rombinho agora o popota com o cfosse mil eu vou de rombinho aqui agora vamos ver vamos ver se eu passei vamos ver tem que passar rapaz tem que passar tem que passar vai vem na porta ta passante tranquilidade chama Alexandre é maciota pai é maciota Vamos nessa Chama, chama Eu tô no 4x2 de rondinha É 4x2 Sinta pressão De volta aos velhos tempos papai De rondinha aqui É pressão Vamos de ronda É 2x2 Meu Deus do céu Ninguém vê nada É show Ninguém vê nada papai Chama na pressão Aqui é o Nilzão Meu amigo Ninguém vê nada Aqui é um vale Em outra trilha Já coloquei um drone aqui Mas olha o céu como tá Neblina Já tá todo mundo aqui Que maravilha 16 quadriciclos E 1 paixão É isso aqui A família na toma do quadriciclo Chama na pressão papai Vamos embora Neblina no canto Qual pode ser fosse mil E eu aqui de rondinha É pressão papai Vamos nessa Caramba, você não consegue ver 20 metros na sua frente Com essa neblina aqui Coisa mais linda do mundo Fantástico Lameira Descidão aqui Top Isso aqui A moto deve pegar em bomba Aqui Parei aqui esperando a turma Tem aqui 11 quadriciclos A turma tá chegando agora Mas tá aqui O meu capacete Que tô filmando aqui 1 BF 2 BF 3 BF 4 5 BF 6 BF 7 8 9 10 BF 11 BF 12 BF 13 BF Tô calma Tem aqui 13 BF Aí aqui 14 BF 15 BF E 16 BF 16 BF Papai Na trilha Já vou lá Pressão É show São 5 horas da tarde E a gente acabou De almoçar Meu amigo Aqui ó Quadriciclos Tudo Já Em fila A volta O bicho vai pegar Então aqui ó Se fosse mil Tô de volta Com ele Popó Passou boa parte Um tempo com ele Eu fui de rondinha Agora tô de volta Aqui com o Se fosse mil Vamos embora Que o pau vai quebrar Papai Já é noite Meu amigo Estamos Saindo agora De volta Para Uaru Aí ó Todo mundo Vamos embora Que ainda tem trilha Pra caramba Que trilha É a trilha Noturna Com chuva Papai Que trilha Fantástica Gente Que trilha Top 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 Ali deu bom Vamos filmar Galera Vamos filmar Galera Aqui ele passar É pressão Meu amigo É pressão Aqui é ser força em mil Olha a pressão Meu amigo Tá doido Que coisa linda Veio Isso é bonito Papai Vai 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 Aê Segura Aí é doido O doido O doido Do Se fosse Também é o doido Do Honda É o mesmo Vai 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 Bora Vai Bora Chama 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 Bora Ai papai Ai São 8 e 47 da noite E a turma ainda tá aqui Olha Olha No espetinho E ninguém Quer ir pra casa Vem Quer ir pra casa Vem Vai 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 Vamos Seguindo na trilha Meu amigo Já são 9 horas da noite A turma já tá movimentando Daqui a pouco a gente chegou Olha a nablina aí na frente Vem em cima Uma nablina Impressionante Vai Vamos lá meus amigos Quartilheiros Chegamos ao fim da trilha aqui em Caruaru Quase 100km de trilha A turma já se dispensou A gente tá aqui só em 5 quadriciclos Essa turma aí maravilhosa Top de verdade Essa turma aí tá reta Os 16 quadriciclos que fizeram a trilha conosco O pessoal de Caruaru já se dispensou Faz de mão Muito obrigado Muito obrigado meu amigo Popop Pela recepção Na Motorac Foi top A gente partiu de lá E aqui ó Os quadriciclos deram show meu amigo Tudo quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Tamo junto e misturado papai Vídeo top como vocês viram aí Se você gostou Deixa um like aqui embaixo E me ajuda a bater 100 mil inscritos Toma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Chama no abração papai